Vou dar um açúcar, gente O coração que quero mente Sentindo até na cor, é só Me dói demais Só que a nossa missão é o que O que se fazemos da mente A hora de deixar pra sair Nunca mais Nunca mais Eu vou prolar com teu carinho Nunca mais Eu vou proletir a nascar Conselhar Eu me encontrei melhor só assim E se for Eu quero amor Amor As vezes só confunde a gente Não sei Não sei Vou do seu conselho e perente Amor Amor As vezes só confunde a gente Não sei Não sei Vou do seu conselho e perente Coração Amor 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 Obrigado.